Esse pique, porra, puta que pariu Arraiza da buceta no chão Arraiza da buceta no chão Nesse pique favelão Rasta bucetar um som Rasta bucetar um som Rasta bucetar um som Nesse pique favelão Devagarinho que ela senta Vai quincando, seduzindo A nova iaquido mole Fode cá, você tá rindo Devagarinho que ela senta Vai quincando, seduzindo A nova iaquido mole Fode cá, você tá rindo Fode, fode, fode Fode cá, você tá rindo Code, 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 Cago, você tá rindo Pra mina da zona oeste, eu vou mandar pra ela Vem quicando de pera, velho Vem quicando, 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 quicando de pera, velho Vem quicando com a porrada séria Vem quicando com a porrada séria Caralho É só couro bravo pro mano aí, só couro Quem pique né viado Atividade que o Jake é o que eu tô passando enviado Mulher que é o bicho, haha Não tem jeito, não tem jeito E aí DJ Arthur Love, filho do papo tá A raiz da buceta no chão, a raiz da buceta no chão A raiz da buceta no chão, puto aqui pra verão A raiz da buceta no chão A raiz da buceta no chão, a raiz da buceta no chão Desse pique favelão Devagarinho que ela senta, vai quicando, seduzindo A nova e aqui do mole, pode cá, você tá rindo Devagarinho que ela senta, vai quicando, seduzindo A nova e aqui do mole, pode cá, você tá rindo Pode, 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 pode cá, você tá rindo Pode, 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 pode cá, você tá rindo Pra mina da zona oeste, eu vou mandar pra ela Vem quicando de pera, velho Vem quicando, quicando, quicando de pera, velho Vem quicando, 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 quicando de pera, velho Vem quicando com a porrada sério Vem quicando com a porrada sério Caralho É só couro brabo pro mano aí, só couro Quem pique, né viado Tividade que o G, que é o que eu tô passando enviado Mulher que é o bicho, haha Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito E aí DJ Arthur Lopes Caralho Pra mim você é o mais pica danado E aí 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 E aí